Vem se mostrar, vem me convencer Traz seus bons olhos pra eu ver Vem me buscar, vem me seduzir Que eu estou pronto pra ir Vem me encantar, me tirar dos confins Fazer festa pra mim Vem coração, acender meus balões Minhas paixões Vem afastar as assombrações A arejar meus burões Vem acalmar os meus vendavais Meus temores, meus as Vem me faz cada vez mais audaz Cada vez mais capaz De acreditar que ainda posso tentar Continuar Lutar, lutar, lutar Pra gente ser feliz Cantar, cantar, cantar Como a gente sempre quis Lutar, lutar, lutar Pra gente ser feliz Cantar, cantar, cantar Como a gente sempre quis Vem se mostrar, vem me convencer Traz seus bons olhos pra eu ver Vem me buscar Vem me seduzir Que estou pronta pra ir Vem me encantar Me tirar dos confins Fazer festa pra mim Vem coração Acender meus balões Minhas paixões Vem afastar as assombrações Arejar meus furões Vem acalmar os meus vendavais Meus temores Meus temores Meus as Vem me faz Cada vez mais audaz Cada vez mais capaz De acreditar Que ainda posso tentar Continuar Lutar, lutar, lutar Pra gente ser feliz Cantar, cantar, cantar Como a gente sempre quis Lutar, lutar, lutar Pra gente ser feliz Cantar, cantar, cantar Como a gente sempre quis Lutar, lutar, lutar Pra gente ser feliz Cantar, cantar, cantar Como a gente sempre quis Lutar, cantar, cantar Cantar, cantar, cantar Cantar, cantar Cantar Cantar